Em 2023, Minas Gerais registrou a menor taxa de desemprego na série histórica, com apenas 5,8% da população desocupada ou sem empregos formais. Confira os dados na apuração exclusiva de Caio Machado. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua apontam que o número de desempregados em Minas Gerais no ano de 2023 foi de 5,8%, uma redução de 1,9% em relação a 2022. O secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Guilherme da Cunha, afirma que este é o menor número de desocupados desde o início da série histórica do IBGE em 2012. Minas Gerais vive hoje a menor taxa de desemprego de toda a sua história. E isso muito baseado num trabalho sólido de ser amigável com quem produz, com quem investe, com quem empreende e trabalha em Minas Gerais, de estar de portas abertas e de confiar na liberdade. Então, é um número que a gente chega sem ter feito um programa de fomento da nova indústria, do novo agro, coisa parecida com isso. É um número que a gente chega confiando no cidadão mineiro para tomar as melhores decisões para a vida dele próprio, virando as melhores decisões para a nossa coletividade também. Os dados mostram ainda que o Estado está abaixo da média nacional, já que no restante do Brasil, a taxa de desemprego em 2023 foi de 7,8%, o que representa 8,5 milhões de pessoas sem ocupação formal. O Estado mineiro também ocupa a segunda colocação, com o segundo número maior de trabalhadores do Brasil, com 10,7%, figurando atrás apenas do Estado de São Paulo, cujo número é 24,3%. É um número que a gente entende que ele já caracteriza o pleno emprego. Então, a gente já está numa situação de que todo mineiro que deseja trabalhar encontre uma oportunidade. E para aqueles que têm dificuldade em encontrar essa oportunidade, Minas Gerais têm investido em programas de qualificação profissional, porque a gente quer também que esse desenvolvimento, que esse crescimento chegue para todos, que vire aumento de renda para todo mundo. Já foi 12% de aumento de renda média do cidadão mineiro no último ano. A gente quer que isso continue e acelere e estar em situação de pleno emprego. É um passo muito importante para que tenha mais dinheiro no bolso da população. A gente está comemorando esse número histórico que Minas Gerais alcançou. E esse é o momento que a gente tem a certeza que o caminho da liberdade funciona.